Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares Pessoal. E no vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas de cultivo e cuidados e como vocês terem sucesso com essa linda suculenta Ekeveria Lola. É isso aí meninas e meninos, foram muito pedidos aqui, né? Muitos comentários das meninas e os meninos aqui, o pessoal que estão chegando aí agora, pedindo para eu falar aqui um pouquinho sobre essa linda suculenta. Qual tem sido aqui a minha experiência com essa suculenta. Então eu nunca tinha feito vídeo dela ainda porque assim que ela saiu eu não tinha ela, né? Então eu ganhei, inclusive essa daqui foi uma que eu ganhei da minha amiga Márcia. Olha como está linda, amiga, tá? Então assim, eu tinha ganhado, né? E comprei depois uma outra também, que foi essa daqui. Ó, cresceu muito também, vocês podem perceber que ela já está bem grande. Não faz muito tempo, tem uma média aí de uns 5 meses mais ou menos. no dia que eu plantei essa mudinha aqui nessa lata. Ela era deste tamanhinho aqui, ó. Do tamanho dessa daqui, tá? Essas mudinhas que estão aqui, foram aquelas mudas que eu comprei lá da Débora, que veio de Olambra. Quem lembra? Ó, pra quem não viu ainda, gente, esse vídeo das mudinhas que eu adquiri com a vendedora Débora, lá de Olambra, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá ver eu abrindo a caixinha. E vou deixar o contato dela aqui também, pra quem tiver interesse em estar adquirindo as mudinhas dela. Pessoal, preços acessivos, preços muito bons, suculentas super, super saudáveis. Todas as mudinhas que eu comprei estão todas aqui, perfeita, muito lindas. Já cresceram, pra quem vê, depois quem não viu ainda, vai lá ver o vídeo pra vocês verem como já cresceu essas rosetas. Ó, cresceu muito, tá? E hoje eu vou fazer aqui o replante com alguns vazinhos ali que eu preparei, que vocês sabem que eu sou a louca por lata. Que é aquilo que eu sempre falo aqui. Se a sua suculenta não está se desenvolvendo, taca na lata e depois vocês vêm falar, o resultado tá aqui, tá? Uma suculenta que muitas pessoas têm dificuldade sim, né? Com a Ekevera Lola. E o que que eu já fiz? Eu já resolvi logo, assim que eu peguei a mudinha, já resolvi tacar na lata. Falei, já que é assim, cheio de coisinha, então já vou tacar na lata. Mas o que eu tenho observado aqui no meu cultivo também. Essas suculentas Ekeveras Lola, elas amam sol. Quanto mais sol vocês puderem tá deixando ela, quanto mais sol vocês puderem estarem aí também, né? Vocês também têm que pensar o seguinte. Se a sua suculenta está num ambiente que não pega 4, 6 horas de sol, jamais tacar lá diretamente, porque senão vai queimar. Você tem que ir colocando aos poucos, pra elas ir acostumando aos poucos, tá? Aqui elas amam o sol. É de 4, 6, até 8 horas de sol por dia. Regar somente quando o substrato estiver muito, mas muito seco, tá pessoal? Foi isso que eu tenho observado aqui. O que acontece? Os vasinhos em latas, né, de plantar suculentas assim em latas, eu tenho percebido o seguinte. Que as suculentas estão se desenvolvendo muito mais rápido e eu não tô perdendo. Até agora, de todas as minhas suculentas que eu plantei em latas, tá vendo aquele paliste meu ali, ó? Todas que eu coloquei em lata, principalmente aquelas que é muito chatinha, muito fresquinha, foi eu tacar na lata, estão se desenvolvendo muito bem. É tanto que andei aqui, ó, fazendo algumas latas, olha que eu fiz. Olha que linda, gente, essa casinha aqui, ó. Numa lata de ervilho, né? Eu revesti ela aqui, ó, tá? Depois eu vou fazer o passo a passo, eu sei que eu tô devendo o passo a passo pra vocês, tá bom? E tô com várias latas aqui. Aqui foi uma que a minha amiga Lu mandou pra mim, ó, um potinho também. Olha que linda essa bonequinha, tá vendo? Ó, mais uma latinha aqui, ó. Então assim, eu amo plantar em lata, vou ser sincera, pessoal. Porque as minhas suculentas eu tenho obtido muito sucesso, não só eu como muitas meninas aí, né? Então assim, o sol é o principal, sol principal. Regar somente quando o substrato estiver seco. Lu, começou a crescer, e aí, devo mudar? Gente, eu vou ser sincera, essa aqui está muito linda aqui, eu não vou mexer nela, tá? Mas hoje eu quero fazer um teste com vocês com essa daqui, que eu comprei. Vou fazer um teste com ela. Vou passar a tesoura, vou passar a faca. Vocês sabem que eu também sou a louca da tesoura e da faca, né? Vou fazer uma experiência com ela junto com vocês, e vocês vão acompanhar comigo qual vai ser o desenvolvimento dela, tá? Vocês percebem que essas mudinhas que eu comprei aqui, são tudo rosetinhas, ó, pra pote. Agora já dá pra ir pro pote 9, tá? Essa aqui, pote 6, ó. Pote 9 e pote 6, ó. Ó o tamanho, de uma pra outra, tá vendo? Eu quero plantar nas latas pequenas, ó. Tem uma maior aqui também, ó. Com roseta bem maior. Tem uma outra mudinha aqui, ó. Olha isso, gente. E é lindas, né? Gente, parece um anel. Fala a verdade, fazer um anel aqui, com essas equeverias lola, seria bom demais, hein? Fala aí. Ó. Então, eu vou plantar elas em latas, tá? Eu quero plantar elas em latas, não só as lola, como algumas outras que tem aqui também, ó. Olha, meninas, as minhas suculindas que eu adquiri lá, da Débora, lá de Olambra. Gente, tô apaixonada por essas suculentas de rosetas assim. Cores perfeitas, estão se desenvolvendo muito, muito bem. Bom, vamos lá fazer o replante aqui, dessas minhas linduchinhas aqui. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui a câmera pra vocês. Pra vocês verem como é que eu faço aqui o replante dessas menininhas aqui, tá? Sempre um bom substrato, como eu sempre falo aqui pra vocês. Pra quem não sabe como preparar o substrato, eu vou deixar aqui na descrição duas opções de substrato fácil, prático e barato pra você estar preparando aí para as suas suculentas, tá? É, Lu, mas as lola pode ser plantada só em vaso de lata? Não, pessoal. Qualquer vaso, desde que o vaso não seja profundo. Ó, aqui mesmo, esse é um vaso raso. Cês tão vendo? Ó, toda suculenta, que é o que eu sempre falo aqui pra vocês. Toda suculenta aqui, o caule delas não são tão compridos, são caules mais rasos, mais curtinho. Jamais plantar num vaso, numa cuia muito profunda, porque senão vocês não vão ter aí bom desenvolvimento da sua plantinha. O primeiro segredo é esse. Esse é o primeiro segredo que eu falo pra vocês aqui. Observar os vasos, não só das equeverias loulas, como de qualquer suculentas que vocês tiverem que adquirir aí no seu cultivo, no seu ambiente, no seu jardim. Observe o tamanho do caule da sua suculenta. Vocês colocando no vaso certo, que seja um vaso mais raso, um vaso de plástico, um vaso de barro, eu não vou falar porque eu não obtive muita experiência aqui com vasos de barro, tá, pessoal? Eu não tive experiências boas na época que eu plantei, tá? Vou ser sincera, mas tem muitas meninas que plantam as suas suculentas em vasos de barro e tem, ó, excelente sucesso aí no cultivo das suas suculentas, tá? Então, assim, pra vaso de barro, acredito eu que teria que ser um substrato que fica um pouco mais úmido, que não seque tão rápido como esse meu aqui. Porque esse substrato meu é um substrato que ele seca muito rápido, tá? Você aperta assim, ó, olha, é bem soltinho. Ele seca muito rápido. Então, eu vou fazer também uma experiência em um arranjo com um vaso que eu tenho aqui de barro pra plantar alguma suculenta, mas aí eu vou tentar colocar alguma coisa pra deixar o substrato um pouquinho mais úmido. Então, observem isso, que o substrato é tudo pra planta, tá, pessoal? Porque, às vezes, aqui no meu local, o meu ambiente aqui é um, e lá onde você mora na sua cidade, o ambiente é outro. Então, vocês têm que observar tudo isso. Sol, rega, luminosidade, o tempo, se o tempo aí é muito seco, se é mais úmido, tudo isso vocês têm que observar, tá? Agora, eu vou aqui plantar. Lu, quando você vai plantar, você faz drenagem? Quando é uma lata mais profunda, como essa aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda essa lata que eu fiz aqui. Pense na pessoa que tá bestinha, é eu, ó. Olha que linda, gente. Eu tô apaixonada por essas latas, gente, olha. Quando é uma lata mais profunda, como essa, eu faço uma boa drenagem, que as meninas pediram também pra eu mostrar. Mas como é que é essa drenagem? É isso aqui, meninas. Se vocês colocarem em sopor picadinho, vocês podem colocar pedra brita, vocês podem colocar... Esqueci o nome daquelas outras bolinhas, gente, eu esqueci. Tem várias maneiras de fazer aí a drenagem, tá? Além de colocar o isopor, eu ainda coloco vários pedaços de carvão, tá? Porque o carvão, ele vai ajudar também, né, para reter a umidade quando estiver chovendo muito, muito, muito. Porque minhas plantas são cultivadas no tempo. Sol e chuva, sol e chuva. Se for 10 dias de chuva, é 10 dias de chuva. Então, eu gosto muito de estar colocando uma camada de carvão. Fora que eu misturo no meu substrato também, tá? Então, eu uso muito, muito carvão aqui. Eu não sei se eu planto essas quatro... Eu acho que eu vou fazer isso, né? Pegar essas quatro rosetinhas, que eu tenho aqui, uma, duas, três, quatro. Acho que eu tenho quatro aqui. E plantar tudo nessa lata. Pra ficar numa lata só. E é isso mesmo que eu vou fazer, ó. Já tá aqui. Aí, eu vou vir aqui com mais um pouco de carvão, tá, ó. Uma mão bem cheia. Mais uma mãozinha aqui, ó. E faço assim, tá? Pessoal, carvão novo. Não vão usar carvão aí que vocês fizeram churrasco e reaproveitar, não, tá? Vocês batem no martelo que ele fica assim, ó. Tudo pequenininho. Pronto. Vou colocar aqui meu substrato. Ó. Isso aqui, gente, você vai estar estimulando a sua planta a se desenvolver muito mais rápido. Esses cuidados de replante, de sempre estar poudando, de sempre estar mudando, assim, os vasos. Claro que quando necessita, tá, pessoal? Jamais, se não tá necessitando, jamais você vai ficar mudando de planta, né? É porque eu já tinha que plantar mesmo essas minhas linduxas, que foram as minhas suculentas, que chegaram lá de Olambra, né? Ó. Pronto. Fiz isso aqui. Agora, a gente vai pegar as mudinhas, né? Porque o caule delas não estão muito comprido, ó. Tá vendo? Vocês percebem? Ó. Tá? Mas estão todas saudáveis aqui, que eu quase que eu perdi, né, pessoal? As minhas plantinhas chegou, eu já fui tacando mangueirada nelas. Ainda vou por mais um pouco de substrato, porque o substrato ali desce, pessoal. Então, eu vou deixar bem rente, assim, a lata, tá? Ó. E vou colocar aqui no meio. Olha só. Gente, vocês vão ver aí como vai crescer. Vocês vão ver. Eu vou colocar juntas, já pra mim fazer esse teste delas juntas, porque eu plantei aqui separada, né? Então, eu quero fazer o teste delas juntas mesmo. Ó. Espero que dê certo, né? O espaço aqui. Vamos ver. Ah, Lu, mas a lata é muito grande pras mudinhas. Sim, é grande, mas eu fiz uma boa drenagem. E eu acho que vai ficar muito bonita quando elas começarem a se desenvolver aqui, né, ó. Todas com raiz, tá? Olha isso, gente. Que coisa mais linda, meu Deus, né? Eu acho que vai ficar apertado, gente. O certo seria eu deixar aqui, tipo assim. Tá vendo, gente? Gente, o gostoso é isso. Vocês vão plantando e vão dando jeitinho de vocês aí, ó. Eu vou colocar uma lula aqui, que é a maior. Ó. Aperta bem assim a raizinha dela, pra ela ficar bem firminha. Porque na hora que eu for regar, facilita mais. Essa menorzinha, eu vou colocar aqui. Ó. Olha que coisa mais fofa do mundo, gente. Parece um anel, é sério. Olha, tem folhinha murcha aqui. Procurem também. Sempre tá tirando essas folhinhas murchas, tá, meninas? Que isso também ajuda aí para o desenvolvimento da planta e não causar fungo, nem coxonilha. Esses bichinhos chatos aí. Ó. Três eu vou colocar aqui. Três no linha, ó. Ainda vou fazer o quê? Vou fazer uma camadinha ainda com carvão. Por isso que acredito eu, que as minhas suculentas, ultimamente, eu não ando perdendo, pessoal. Por quê? Eu tô fazendo muito isso agora, tá? Eu tô colocando bastante carvão, tanto na drenagem, como no substrato e como ainda faço essa camadinha aqui pra elas aqui. Aqui ainda cabe mais uma, gente. Eu vou fazer aqui outra coisinha. Pera só um pouco, pessoal. Olha, pessoal, eu resolvi e vou colocar as quatro, ó. Tá vendo? Que as três eu arrumei direitinho aqui na lata. E essa outra eu vou colocar aqui também. Claro que conforme elas for crescendo, eu vou tirando, né? Mas vai demorar um pouco ainda, porque uma outra coisa que eu percebi também. Elas não são tão rápido assim para o crescimento, não, tá, pessoal? Eu percebi que elas são um pouco mais lentas do que as outras. Mas não é impossível crescer, porque vocês veem que essas daqui que eu comprei, que chegou de Olambra, tem o quê? Uns 30 dias, mais ou menos. Elas já cresceram bastante já. Elas chegaram com umas mudinhas muito pequenininhas aqui. Ó a minha luninha ali. Ó, muito pequena. E ó como já cresceu. Então, eu vou deixar aqui, tá? Agora, nesse vaso, ficou lindo, né, gente? Fala a verdade. Apaixonada aqui por esse vaso meu aqui. Ó, vou deixar ela aqui. Agora, essa daqui, eu não vou mexer nela. Vai continuar aqui do jeito que está. Vai crescer, 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 crescer. A única coisa que eu faço aqui é estar regando, observando se não tem bichinho, se não tem nada por debaixo. Façam isso também com as suas, tá? E sempre que vocês puderem também, adubar as suas plantinhas. Eu sempre adubo as minhas com a misturinha da água da farinha de osso, tá? Essa aqui, vou passar a faca. Como? Eu não sei. Mas vou dar um jeito. Vamos lá. Uma faquinha estrelizada, tá? Ou uma tesoura. E agora, o que que eu faço? Faca ou tesoura? Faca ou tesoura? Vamos lá. Vou pegar esse cantinho aqui. Pronto. Já foi. Num instantinho eu fiz. Olha isso, gente. Eu vou estimular a minha planta agora. Olha o tamanho dessa roseta. Que coisa mais linda do mundo, gente. Olha. Fala a verdade, gente. Eu sou corajosa, né? Não é todas as meninas que tem essa coragem, não. Pois eu já tenho, gente. Eu não tenho dó. Eu amo fazer isso aqui, ó. Vou tirar essas folhinhas. Pra deixar o caulezinho um pouquinho pra fora, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vou colocar as folhinhas também pra tentar. Quem sabe se eu não consigo mudinhas pela folhinha. Venham com a minha canelinha. Canela em pó, tá? Eu sempre faço isso porque vai evitar fogo, coxonilha, pulgão. Esses bichinhos chatos. Ó. Olha que coisa mais fofa do mundo, gente. Olha. Apaixonada aqui por essa roseta. Aqui, a gente vai acompanhar. Mais ou menos daqui uns 30 dias, eu venho atualizando vocês. E vamos ver o que vai acontecer com esse caule aqui, tá? Agora essa outra, eu vou plantar aqui nessa outra latinha aqui. Ó. Uma outra latinha de casinha, tá vendo? Essa lata já não é tão profunda. Ela é um pouco mais menor. Então, eu não vou nem colocar nada. Apesar que eu vou colocar. Porque como eu fiz poda, não tem caule ainda. Né? Eu fiz poda. Tá aqui. A roseta mais linda do mundo. Aí vocês pegam o isopor, faz isso, ó. Aproveitem aí os isopor, pessoal. Dá pra vocês fazer bastante coisa com isopor. E os vasos ficam super, super leves. Ó. Vou fazer assim. Vou colocar aqui o carvãozinho ainda, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer essa camadinha, ó. Tá vendo? Ó. E agora vem com o substrato. Ó. Como eu fiz a poda, ela não tem caule ainda. Então, vamos lá. Ó. Aí, o que que eu faço também? Toda vez que eu vou fazer poda nas minhas suculentas, eu agora tô fazendo isso. Tô colocando também o pozinho da canela assim, ó. Pra encostar a plantinha, tá? Vou colocar aqui uns carvãozinhos ao redor, porque eu fiz poda nessa minha lindústia. Eu quero que ela enraíza rápido, tá? Que eu também tenho observado que até o carvão também ajuda pra enraíza rápido, tá, meninas? Pega essa dica aí pra vocês. Ó. Vou colocar aqui ao redor. Vou fazer aqui um negocinho assim, ó. Olha só. E vou encostar essa minha lindústia aqui. Pronto. Ó. Do tamanho da lata já, gente. Olha isso. Que roseta mais linda, né, ó. Aqui, mais ou menos daqui uns 15 dias, ela já vai tá enraizada. E agora, Lu, você fez poda, você deixa ela na onde? Vai continuar no pallet das latinhas, tomando sol normal. A única coisa que eu vou evitar com essa daqui que eu fiz poda é de regar ela. Eu não vou regar por pelo menos uns 8 a 10 dias. Depois de 8 a 10 dias, eu faço a primeira rega com a misturinha da água oxigenada. Que eu vou deixar aqui na descrição também como preparar essa misturinha. E olha aí, gente, o que vocês acharam? Eu amei, gente, ó. Ficou linda, né? Olha só. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 mudas de lola. Fora as que vai sair daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Conforme essa daqui da latinha, essa lata maior, conforme elas for crescendo, eu vejo que elas estão crescendo muito, daqui uns meses, que acredito eu que vai ser daqui uns 3, 4 meses, aí eu vou plantar elas numa bacia maior, tá? Ou talvez até numa lata maior aí, né? Se eu tiver uma lata maior, eu vou estar plantando numa lata maior, tá? É assim que eu vou fazer. Ó, e vai ficar aqui. Essas aqui, que estão com raiz, eu já posso fazer a rega. Eu posso regar elas. Mas eu não vou regar, porque tem mais ou menos uns 2, 3 dias que eu fiz rega nessas plantinhas. Então, não tem necessidade. É tanto que elas estão bem durinhas. Não tem necessidade de eu fazer rega agora, tá? Então, só vou regar mesmo lá pra depois da manhã que eu vou regar. Daqui uns 2, 3 dias eu rego. Só não a que eu fiz poda. Então, pra vocês terem sucesso, meninas, vocês têm que fazer em isso. Sol, regar somente quando o substrato estiver seco, fazer esses replantes. Não é por nada não, gente. Eu amo todos os vasos. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Os vasos que eu tô dando mais opções agora tá sendo de latas, tá? Porque eu tô obtendo muito, muito sucesso nas latas, tá? Tô tendo muito sucesso mesmo em plantar suculentas na lata. Então, se a sua aí não está se desenvolvendo, procure uma latinha e plante ela que você vai ter sucesso aí também, tá? Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Esse foi o nosso vídeo, meu. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E eu venho atualizando vocês. Beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.